O programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania, que leva orientações às famílias sobre a primeira infância, está em mais de 2.900 municípios brasileiros. E mesmo durante essa pandemia, o programa mantém o atendimento com o auxílio da tecnologia digital. Em tempos de pandemia, o programa Criança Feliz teve que ser reinventado e as ferramentas digitais se tornaram parceiras essenciais dos visitadores. O município de Pacajá, no Pará, é um dos exemplos de inovação. Muitas das atividades passam realizadas à distância para 150 famílias. Nós estamos criando vídeos, vídeos educativos, estamos mandando materiais para a casa das famílias que, lógico, devidamente higienizadas, para que eles possam reproduzir com as crianças as atividades que os visitadores estão propondo. Em todo o país, 2.941 cidades recebem recursos do governo federal para que as famílias não fiquem desassistidas nesse momento de isolamento social. E os orientadores se adaptaram à nova realidade para manter o programa ativo. Através de WhatsApp, através de vídeos e através de produção de orientações e de contato telefônico. Em casos de famílias que não têm acesso a tecnologias como celulares, as visitas dos agentes às residências continuam, mas com observação das regras de higiene e de distanciamento. Além das atividades oferecidas para a promoção do desenvolvimento infantil e familiar, os visitantes também orientam sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus.